Olá, meu nome é Sherlock, e hoje falaremos de alguns animais da África. O mundo animal está repleto de bichos extremamente perigosos, que estão espalhados pelos quatro cantos do mundo. Mas hoje falaremos dos indivíduos mais mortais que residem no continente africano. Aliás, o país é um dos locais mais temidos quando o assunto é espécimes assustadores, capazes de levar a óbito qualquer ser vivo. Confere agora nossa lista de três dos animais mais perigosos da África. Número 3. Cachorro selvagem africano. Quem diria que veríamos este animal tão fortemente relacionado a uma personalidade amorosa na lista? Mas o cachorro selvagem africano é bem diferente dos cães que estamos acostumados. Estes se organizam em Alcateias para atacar sua presa. Aliás, ele é considerado o mestre da estratégia. A maioria das pessoas que olham para ele, não acreditam que esse é um dos animais que mais mata na África. Número 2. Pássaro pitoui. Dotado de uma aparência exuberante, tem penas pretas e laranjas. Esse animal é encontrado em alguns lugares no mundo, inclusive no continente africano. Ele também é conhecido como o pássaro lixo, e é conhecido por ser a única ave venenosa do planeta. Essa substância está localizada justamente do seu maior atrativo físico, suas penas. Ao tocá-las, a vítima pode sofrer de dormência, formigamento e até queimaduras na pele, além da paralisação dos músculos, fazendo com que o coração pare de funcionar. Quem quer fazer um carinho nesse pássaro tão simpático? Número 1. Mamba negra. A mamba negra é uma serpente rápida e agressiva, que vive nas colinas e savanas na África Oriental. Tem esse nome devido à cor preta de sua boca, que fica vista quando se sente ameaçada. Em todos os casos documentados de ataques de mambas, ela foi letal em todos eles. Ou seja, não tem escapatória, se alguma te atacar algum dia, após a mordida, a vítima morre em apenas 20 minutos. Sendo assim, ela não só é um dos bichos mais perigosos da África, mas também do mundo. E como seus ataques ocorrem em áreas afastadas, normalmente regiões despovoadas, mesmo que existisse um antídoto, a vítima não seria socorrida a tempo. E por hoje é isso. Agora é com você. Se inscreve no canal e deixa o like. E me diz nos comentários o que achou desses animais. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.